Para você que está conectado no site de Boneca Jaiba, já estamos aqui gente, direto da empresa Cozio Alimentos em Jaiba, Norte de Minas. Vamos mostrar para vocês o direito de resposta da empresa e vocês conferem essa matéria agora. Já estamos na parte interior da Cozio Alimentos aqui em Jaiba. Estou com o nutricionista Vitor Durigueto, ele está mostrando a parte da alimentação seca, né Vitor? Fala para a gente como é que é essa parte aqui. Esse aqui é nosso ambiente de estoque seco, a gente tem um estoque semanal, essa compra é feita semanalmente, tanto com os nossos fornecedores externos como os internos aqui da cidade e da região. A gente faz muita compra também em Janaúba, que é o que vai nos atender aqui de volume para a semana. Então, tudo que eu tenho aqui é para ser usado durante sete dias. Isso vai se renovando. Visitamos todos os espaços da Cozio. Aqui é o açougue, onde acontece o pré-preparo das carnes, né? O pré-preparo é feito 24 horas antes e logo depois a carne armazenada no freezer do açougue para poder ser coccionada no dia seguinte. Durante nossa visita, fomos instruídos de tudo o que acontece dentro da empresa. Desde o recebimento da matéria-prima até o seu processamento. Obedecendo todas as normas estabelecidas pela vigilância sanitária. Vitor, a matéria nossa deu grande repercussão, inclusive negativa, né? Para a Cozio Alimentos, sobre uma lava encontrada na comida de um trabalhador, né? Foi divulgado em redes sociais. Como que aconteceu esse fato se aqui, né? A gente estava historiando o local, estamos diretamente dentro da área interna da Cozio Alimentos. Como que aconteceu esse fator que, né? Trouxe essa repercussão aqui em Jaiba, Norte de Minas? Então, logo após o ocorrido, nós levantamos várias hipóteses e linhas de trabalho, né? Nós levantamos hipóteses com falha interna, com sabotagem e com matéria-prima. Falha interna do nosso processo, a gente verificou se estava tudo correto. Sabotagem, a gente descartou, né? Ficou pensando sim em sabotagem, mas a gente já começou a descartar. Entramos direto na matéria-prima. Nós usamos no dia uma linguiça utilizada da marca Saldali. Essa linguiça, ela possui o selo de inspeção federal, ou seja, é o maior órgão fiscalizador que tem. E nós compramos ela numa rede de supermercado grande. Então, é como se a gente desconfiasse uma Coca-Cola, por exemplo, né? E aí, nós fizemos o processo de descongelamento, para ela poder passar pela fervura e pelo forno, para poder assar, que é o processo que ela ocorre normal até chegar dentro da obra. Então, quando nós fizemos o descongelamento dessa linguiça e fomos abrir a parte da linguiça, nós nos deparamos com a larva dentro da linguiça. Então, ela veio contaminada do meu fornecedor, que é a Saldali, ela veio contaminada. Logo após isso, iniciaram-se várias investigações, tanto internamente com o ZIL, como fora. Vigilância sanitária da cidade e até a própria Saldali. Na segunda-feira, a vigilância sanitária esteve aqui, vistoriou as nossas instalações. E na terça-feira, na segunda, nós fizemos uma entrevista online com o corpo técnico da Saldali, de qualidade, onde ele emitiu uma nota, que você vai ter acesso depois. E na terça-feira, duas pessoas do quadro técnico da Saldali vieram até a COSIL. Fizemos reuniões com a vigilância sanitária, representantes da SPRE, representantes da Progen, e o nosso corpo técnico, juntamente com uma médica veterinária neutra do assunto. Então, acabou a reunião, trouxemos o corpo técnico da Saldali para analisar as amostras. Eles filmaram tudo direitinho, pacote fechado, dentro da validade. E os próprios médicos veterinários e analistas de qualidade da Saldali encontraram a larva dentro da matéria-prima deles. Então, foi um erro de processo da Saldali. A COSIL comprou esse alimento certificado, validado pelo CIF e, infelizmente, uma catástrofe aconteceu na Saldali. A gente não teve a culpa. Estamos nessa área aqui interna, de onde fica todo o armazenamento, inclusive, todos os dias, né, Vitor, do Ligueto? Tem as amostras de onde são tiradas pela alimentação, que vai direto da produção. Como é que funciona isso? Nós retiramos as amostras para serem guardadas durante 72 horas, né? As amostras são de uso obrigatório, a gente precisa tirar. E eu retiro tanto da minha produção como nos refeitórios. Cada refeitório retira durante 50% do atendimento. Passou 50% do efetivo, a amostra é coletada, é etiquetada e é bem guardada nesse freezer aqui, ó. Ela tem que ficar condicionada e etiquetada durante 72 horas, para caso aconteça algum evento, algum episódio, alguma coisa, ser analisada, né, e serem esclarecidos os fatos. Como você falou, eu sou um dos representantes da empresa Solado Cerrado, representando todos os trabalhadores também como uma empresa. E viemos fiscalizar a empresa Cozio, fomos na cozinha. E chegando lá, nós fomos verificar produtos por produtos, também o produto que teve o acontecido, né, como se fosse aquele produto da lava que teve a linguiça. E a gente abriu alguns pacotes que a empresa comprou ao fornecedor e, verificando, foi constatado realmente que continha lavas. Daí, passando pelo processo, a gente viu que realmente a culpa não é da empresa Cozio, e sim do fornecedor. Então, a gente está passando por todo o processo, está em análise, e a gente hoje estamos fiscalizando produtos por produtos, para dar melhoria para os nossos trabalhadores, para que isso não aconteça mais, né, e estamos nessa batalha, aí, e verificando também toda a comida antes de ir para a obra. Estamos também na parte externa aqui da Cozio Alimentos, onde tivemos várias reclamações sobre o resto de alimentos que sobrava aqui da empresa. Eles implantaram, gente, aqui, uma fossa séptica e também a área externa onde se armazena o gás. Fala pra gente sobre essa parte, Vitor. A nossa fossa, ela tem 20 mil litros de capacidade, nós fazemos três sucções nela por dia, né, Ela tem uma sinalização elétrica e sonora, onde, atingindo 70%, ela apita uma sirene para a empresa poder vir e fazer a sucção. Hoje são três sucções dia. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu queria agradecer a Boneca de Jaiba por ter nos dado esse direito de resposta, e estar abrindo as portas da nossa empresa para estar mostrando a realidade do nosso serviço e falar um pouquinho para vocês da missão e da história da Cozio para todos. A Cozio é uma empresa que trabalha no ramo de alimentação coletiva e fornece alimentação em obras, em Jaiba e em várias outras cidades no Brasil inteiro. A gente, nossa especialidade é essa. Aqui em Jaiba, a gente está fornecendo alimentação para o projeto Saldo Cerrado. Em nota, a empresa fornecedora Saldali esclarece que está ciente dos fatos e enviou dois engenheiros de alimentos para apuração do caso. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.